Fala galera, beleza? Aqui é o Minecraft para mais um vídeo aqui do nosso canal Minecraft Bom galera, eu estou trazendo aqui uma atualização do Minecraft, atualização acho que é 1.15.50 Bom galera, eu estou aqui trazendo essa atualização para vocês Essa atualização aqui não veio nada adicionado ainda Mas essa versão aqui está compartilhada Está exatamente com a do PC Bom galera, eu estou trazendo essa atualização para vocês Então já se inscreva aí no canal, deixe seu like, deixe seu comentário também que eu vou comentar Se alguém tem uma data aí exata, quando vai lançar essa versão Então comenta aí para eu ficar sabendo, beleza? Que eu vou responder também Bom galera, então vocês se inscrevam aí Abaixa a versão aí, a versão mais nova, a versão beta Está aí na descrição do vídeo Eu vou deixar aí na descrição do vídeo, beleza? Pelo Match of Fire Bom galera, então baixem a versão aí, testem Se vocês gostarem aí desse vídeo aqui, então deixe seu like aí E até o próximo vídeo galera Falou! Abaixa a atualização Abaixa a atualização